A gente tava indo pegar um velho aqui na praia, ele entrou aqui, e o cara contando pra gente que tipo, eu vi que ele foi pegar, não sei se aconteceu com você, eu tô falando porque eu não sei se é como isso aconteceu, ele foi pegar, parece, eu vou pegar três palhaços, eu não sei, não sei se alguém é isso, e aí, os caras, parece, não sei, ameaçaram ele de assaltar, tá? E aí, tá, 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 Obrigado.